Ela foi na loja sem levar a lista do pintor e trouxe tudo certo. Eu achava que o nome era Água Massa, acredita? Aquele sintético... esmalte sintético. Eu pensei que ela fosse trazer esmalte de unha. Aquele transparentezinho com protetor solar. Comprou até verniz com filtro solar. Deve ter rodado a cidade toda. Comprei tudo na Poli Tintas e ele acha que eu rodei a cidade toda. A gente faz de tudo para facilitar a sua vida. Poli Tintas, a loja que pinta na sua casa.